E aí pessoal, no último vídeo que eu fiz sobre a CB50X, eu mencionei a existência de 3 saídas de energia pós-chave na moto, e que serviam para ligar alguns acessórios. Como o foco do vídeo era em como instalar uma tomada USB, eu acabei não falando da terceira saída, que fica bem aqui, por trás da carinagem do painel do lado direito. Ela é um conector de 3 vias para a instalação de um farol de milha acionado junto com a luz alta. E como ela é um pouco mais complexa de usar, eu vou presumir que você já assistiu o vídeo anterior, e vou usar esse vídeo aqui meio que como um complemento, para te mostrar como acessar e usar essa saída da maneira correta, beleza? Para fazer essa conexão, primeiro você vai precisar do conector de 3 vias do plug, um alicate de crimpar, os terminais do tipo sumitomo que a gente já falou no vídeo anterior, 3 pedaços de fio com 3 dedos de comprimento e bitola de 1,25, os fios positivo e negativo do seu farol auxiliar, aqui eu estou usando esses fios vermelho e preto como exemplo. Opcionalmente um porta fusível, caso você queira adicionar proteção extra. Fita isolante ou espaguete termo retrátil, para isolar tudo ao final, eu prefiro o espaguete porque eu consigo dar um acabamento melhor assim. Um ferro de solda, caso você não tenha um alicate de crimpar ou queira trabalhar com solda por algum motivo. E o mais importante, um mini relé auxiliar com resistor. É fundamental que você use um relé auxiliar do tipo mini, por causa do espaço limitado que existe na moto, e que ele seja do tipo com resistor ligado em paralelo com a bobina. É isso que esse retangulozinho menor com 12 volts aqui no diagrama significa. Aqui eu estou mostrando um DNI 0125, mas os modelos DNI 0128 ou DNI 0123 ou qualquer mini relé auxiliar de 4 pinos serve, desde que ele tenha resistor em paralelo com a bobina. E a não ser que você esteja usando solda para unir tudo, não esqueça também de pedir os terminais que se encaixam nos pinos do relé quando você for comprar, tá bom? Pra ter acesso ao plugue e pegar a metade do conector que você precisa, você tem duas opções. Levar a moto na concessionária e pedir pra eles tirarem a carenagem pra você. Ou, você vai começar retirando o banco e pegando a chave Allen nº 5 do kit de ferramentas. Pra daí, prosseguir tirando toda a carenagem lateral direita que nem a gente fez no último vídeo. Você vai tirar esse parafuso aqui. Esse parafuso e arruela de cima do tanque. Esses dois parafusos do radiador. Essa travinha de plástico aqui. E mais esse parafuso ao lado do painel. Por baixo desse parafuso que você retirou, tem mais uma trava de plástico que tem que ser removida antes da gente continuar. Depois de retirar esse pedaço da carenagem, a gente já vai ter acesso ao conector. Ele tá aqui dentro dessa cobertura de borracha. Olhando aqui por cima, com bastante cuidado, você vai conseguir ver uma pequena aba. Pra retirar o conector, você vai empurrar ela pra cá, nesse sentido, e ir puxando gentilmente a cobertura de borracha pra baixo, até que ele se solte. Agora que você já tem o conector, tá na hora de crimpar os terminais que vão se encaixar nele. No vídeo anterior eu já mostrei a forma correta de fazer isso, a única diferença é que aqui a gente vai usar os terminais do tipo macho. Três deles pra ser mais exato. Um pra cada ponto dos fios pequenos. A única exceção vai ser o terminal do meio. Ele vai ser um negativo comum ao relé e ao seu farol auxiliar. Então você vai unir as duas pontas dos fios e crimpar no mesmo terminal. Ao final de tudo, você deve ter um resultado mais ou menos assim pra cada um dos três fios. Uma ponta o terminal macho do plug subtomo e na outra o terminal que vai ser encaixado no pino correspondente do relé. Com os terminais sumitomos já crimpados, você vai pegar o conector, retirar as tampinhas de borracha que vem nele e vai encaixar cada um dos terminais até ouvir um clique, obedecendo a ordem certa. Com o conector nessa posição, o primeiro fio é o azul, que carrega um sinal positivo de farol alto ativado e que vai ser responsável por ligar o relé quando você apertar o botão de farol alto. O segundo fio vai ser o fio verde e o fio preto, que vão ser os negativos tanto do relé quanto do seu farol auxiliar, e eles vão aqui no meio. E o terceiro fio é o fio vermelho, que é o responsável por fornecer energia para os farolos auxiliares, mas que você vai ligar no relé. E o relé, quando ativado, é que vai deixar essa energia passar para os farolos auxiliares. Agora é só ligar cada um ao pino correspondente do relé. Todo relé auxiliar, ele tem um diagrama de funcionamento desenhado nele, e na parte de baixo, uma numeração identificando cada um dos pinos. Essa numeração, ela segue um padrão internacional, que identifica a função de cada um. Então você vai olhar com cuidado na parte de baixo do relé, e vai encaixar o fio azul no pino 85, o fio verde no pino 86, e o fio vermelho no pino 30. No pino 87, você vai encaixar o fio positivo dos farol auxiliares. Como eu já falei anteriormente, o relé só vai deixar a energia que entra no pino 30 passar para o pino 87, quando ele estiver ligado, ou seja, quando você acionar o farol alto. E aí E aí E aí E aí E aí Com tudo montado na ordem certa, Basta voltar para a moto e encaixar o conector de volta no lugar. É sempre uma boa ideia você dar uma conferida na cor dos fios do conector da moto para ter certeza que você está encaixando tudo da forma correta. O fio azul é o sinal de farol alto, o fio verde é o neutro e o fio lilás vai ser o positivo 12V que vai alimentar o seu farol. Plugar o conector de volta pode ser um pouco difícil por causa da cobertura de borracha que não é muito maleável. Mas com um jeitinho você consegue colocar ele no lugar. Olhando a cobertura de frente você vai conseguir visualizar o conector. Segurando aqui pelos lados e com um dedo por trás para garantir que ele não vai se afastar, você consegue empurrar o conector de volta no lugar. Você vai empurrar até ouvir um clique bem baixinho e depois é só dar uma puxadinha para garantir que ele está travado no lugar. Depois é só encaixar o relé junto com ele dentro dessa cobertura de borracha. E pronto, agora é só ligar para garantir que está tudo funcionando corretamente e colocar a carenagem de volta no lugar. Esses aqui não são os faróis que eu pretendo usar na moto, então não vou prender eles definitivamente agora. Mas no seu caso você só teria que descer eles até onde você vai prender e fixar com as braçadeiras que venham no kit que você comprou. Lembrando que essa técnica aqui é para ser usada especificamente com faróis de milha, tá pessoal? E não de neblina. Se você ainda tem alguma dúvida entre um e outro, fica ligado que depois vai sair um vídeo aqui falando sobre faróis auxiliares em geral. E é isso aí. Como sempre, qualquer dúvida é só falar nos comentários, tá bom? Boa pilotagem para vocês.